Chegou no livro e não estava falando. Não estava falando? Não. Você não sabe se agora tem uma exaltação? Estou no sentido da vida. É? Passou mal de retorno. Passou mal de mentir. Você chegou no pulo de lá, você sabia? Eu não me revelou, não me queria falar com ela. Eu me revelou quando eu dou orelha, eu estava parado com ela porque ela não tinha batalhada. Eu nem tenho uma pensada que eu não vou orar. Estourou o pulo da garganta, eu estava correndo com ele. Olha, na hora que eu estou orando aqui para falar, eu não ia nem ver aqui. Estourou o pulo da garganta e começou a sair. Ela falou que é melhor. Pode repetir, você falou? Eu não sabia que a gente estava falando, tinha um pulo da minha garganta. Eu não sabia que a garganta. Eu não sabia que a garganta estava. Eu não sabia que a garganta estava. Foi, está certo. Eu comecei a torcer assim e fui correndo com o banheiro. E sabe o pulo da garganta? Glória a Deus. Você manda para dar sua palma. E agora manda para dar sua palma.